Estou iniciando hoje a série Consciência de Si, que é a capacidade de você ter consciência na relação que você estabelece com você mesmo, na relação que você estabelece com o mundo. Trata-se da capacidade de identificar seus próprios defeitos, limitações, dificuldades, incapacidades, como também suas próprias qualidades, pontos positivos, competências, habilidades e, enfim, consciência de si mesmo é a capacidade de você exercitar dia após dia a percepção sobre quem você é e, principalmente, como você quer ser visto pelas pessoas que te rodeiam. Quem você quer ser? Qual é o seu legado? Como você gostaria de ser lembrado? O que realmente você quer deixar para as gerações futuras?